Olá a todos, meu nome é Clóvis Bagogo, eu sou do canal Educatica. Esse vídeo aqui a gente vai mostrar para vocês um aparelhinho novo que a gente obteve, que é esse capturador de imagem aqui, na realidade ele captura a tela de outro computador. Como a gente já explicou, no nosso canal a gente mostra o que a gente faz, o que a gente sabe fazer, o que a gente está fazendo para alguém. Então, esse produto aqui, ele não tem vínculo comercial nenhum com a gente, é só um produto que a gente comprou e está divulgando para vocês. Vocês comprem onde vocês quiserem, comprem se achar que é legal comprar. Nesse caso aqui, eu comprei esse equipamento aqui no AliExpress, pedi ele sem caixa. A única coisa que acompanha o produto é ele e um cabinho USB. O que ele faz, pessoal? Ele faz a captura de telas. Como vocês podem perceber aqui, eu tenho aqui um computador que vai servir de fonte do sinal, aqui eu tenho um monitor que está monitorando a fonte do sinal, e aqui eu tenho um equipamento que vai fazer a captura. Esse equipamento aqui, ele também serve para você fazer transmissões no YouTube ou qualquer tipo de reunião virtual que vocês queiram fazer utilizando a internet. Eu vou mostrar aqui para vocês o básico dele e o motivo da gente ter comprado. Por quê? Porque quando você vai fazer um vídeo de ilustrativo ou de informação de como você faz a instalação de determinados sistemas operacionais ou de determinado aplicativo em determinadas plataformas, como o Raspberry Pi, o Nivea Jet Nano, da Nivea Jet Nano, que é esse aqui, você vai instalar, ou até mesmo equipamentos que rodam o Linux, você precisa de fazer a captura daquela imagem do processo de instalação e configuração inicial. Então, não dá para você utilizar um aplicativo de captura de tela. Então, o que nós fizemos? Nós obtivemos esse equipamento aqui. Na teoria, ele é um dos melhorzinhos. Na época, pagamos R$ 120,00. Mas atualmente, eu achei até por R$ 97,00. Depende do dólar, né? Obviamente. Então, ele tem aqui a fonte, o monitor para você fazer o monitoramento da imagem que você está capturando e aqui o computador de captura. Aqui nós temos um i5, aqui nós temos um i7. Você também acha esse equipamento aqui sem a possibilidade de você ligar o monitor espelhado. que vai diminuir um pouquinho o custo, mas a relação custo-benefício, no momento, não compensou. E aí, você instala um software aqui no computador, que vocês vão acompanhar também. E é extremamente simples de ser feito, tá? Você conecta a porta USB, ele já vai identificar, você vai ajustar o software e já vai começar a fazer a captura de tela. Isso aí é o que eu vou mostrar para vocês agora. Como mencionado, pessoal, a compra foi feita no AliExpress. Eu pedi para enviar a senha embalagem. Quanto menor o volume, melhor, menos peso, tá? E mais rápido ele chegou. Chegou em 12 dias. O que acompanha o produto? Essa caixinha, um cabo USB, que está ligado aqui ao PC já, e um manualzinho que eu perdi, porque ele é muito, é praticamente insignificante, mas tudo é muito óbvio, tá? O segredo, na realidade, não está no hardware, e sim no software que a gente vai mostrar para vocês. Então, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos, ó, Olt e In. Aqui você vai ligar a entrada do sinal. No caso, é esse notebook judiado nosso aqui, ó. E o Olt é um monitor que você vai fazer espelhamento da imagem que você tem na fonte. Aqui você tem a porta USB. Aqui o LED indicador de power, que é ligado. Aqui uma entrada para microfone. E esse URL ainda no momento não sei o que é. Tá? Porque eu não precisei usar isso por causa da nossa aplicação até esse momento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar aqui, ó. A fonte no In. O monitor de espelhamento. Ou de retorno. Cada um que fale e pense como lhe for mais conveniente. E aqui, on, off. Uma vez ligado, pessoal, o próprio sistema operacional já detectou tudo automático, sozinho, não acompanha a drive, não tem nenhum tipo de frescura, tá? É o que vocês verão adiante. É a gente configurar o software e já colocar o equipamento para funcionar. Tá bom? Na configuração básica, nesses primeiros aí, 10 a 12 minutos. Bom, pessoal, eu estou trabalhando aqui com uma versão do Windows 10, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer. Eu abri o meu gerenciador de arquivo, de dispositivo. E vou conectar a interface de captura de streamer. Vídeo e streamer. Ou de captura de vídeo. Pessoal, olha só. De imediato já surgiu aqui USB vídeo. E USB digital. Bom, como eu já tinha feito uma pré-instalação, então ele foi muito rápido. Talvez você demore alguns segundos. Feito isso daí, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão no seu navegador. Vocês vão abrir esse site aqui, ó. Streamlabs. Esse daqui é o original. Só que existe aqui, ó. O projeto de código aberto. Que é mais interessante ainda. E é o que eu estou usando. Eu achei sensacional. Essas possibilidades que foram dadas aqui. Então, eu fiz o download dele nesse site aqui, ó. OSBprojeto.com.download. E vim aqui, ó. Download no installer. E ele começou a fazer a instalação. Como vocês podem perceber, eu baixei vários deles. Só aguardar. Download foi efetuado. Tá aqui, ó. O aplicativo. Vamos conferir. Mostrar na pasta. Tá aqui, ó. OBS Studio. E sem perca de tempo nenhuma, já vamos começar a instalação. Executando ele. Lembrando que tem a versão 64 e 32 bits, tá, pessoal? Sim, sim. Continue. Deixa eu... Pronto. Instalação. Próximo passo. Como vocês podem perceber, sempre tem que ser um gênio pra fazer isso, né? Prontinho, pessoal. Feita a instalação. Não precisa de ser um gênio. E aqui a gente tem o ícone dele. Que é o ponto que a gente vai configurar agora. Lembrando, eu estou trabalhando aqui com essa máquina. Então, eu estou trabalhando com um Dell i5. Com 4 GB de memória RAM somente. Pessoal, clicou no ícone e vai aparecer a primeira tela que você vai ter. Vai ser exatamente essa daqui, ó. Tá? O que você vai fazer? Você vai escolher o que você vai fazer com o seu módulo de captura de vídeo. Se você vai fazer uma transmissão de vídeo. Se você vai fazer somente pra gravação. E não vai fazer a transmissão. Ou se você vai usar a câmera virtual. Eu, meu caso, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou utilizar ele somente pra gravação. Não farei transmissão. Dou um avanço. Aqui ele está falando da resolução que eu vou usar. Eu vou usar sempre o que é padrão do equipamento. Deixa de ler esse texto, tá? Na hora que você for configurar o seu equipamento. Pronto. Agora, vocês percebam que eu tenho aqui, ó. As fontes. O que você vai fazer? Você clica em fontes. Em mais. E aí você vai ver aqui, ó. Captura de saída de áudio. Captura de jogo. Captura de tela. Dispositivo de captura de vídeo. Clica nele. E ele vai utilizar o existente. Ok. Certo? USB vídeo. Essa tela aqui que você está vendo, ó. Já é a tela do nosso... Da nossa fonte. Que é o PCzinho antiguinho ali. Certo? E aí você vai fazer todas as configurações que você precisa para o vídeo. No nosso caso. No nosso caso. Nós não fizemos nenhum tipo de alteração. A não ser no tamanho dessa imagem aqui, ó. Como você faz o ajuste dessa imagem. Pessoal, para fazer o ajuste é muito simples. Você vai enquadrar aqui, ó. Não tem segredo nenhum. Enquadrou dentro do quadro ali, ó. Perfeito. Está aqui a nossa imagem a ser capturada. Bom. Ele existe N configurações que a gente vai mostrar no próximo vídeo. Por quê? Porque senão o vídeo vai ficar longo demais. E eu sei que o pessoal não gosta. Uma última... É... Dica interessante, ó. Quando você clicar aqui, ó. Iniciar gravação. Ele já começou a fazer a captura, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu microfone. Pessoal, é... Vocês estão vendo aqui a captura da imagem. No canto esquerdo. No canto direito do vídeo, pessoal. Vocês vão ver. Esse daqui é um pequeno vídeo que eu estou mostrando para vocês. Que eu estou fazendo a captura, tá? Mas o áudio, pessoal, em vez de estar saindo no microfone, está saindo no monitor. E esse áudio que você escuta no fundo, na realidade, está sendo capturado pelo microfone. Beleza? Vamos finalizar aqui o vídeo. Pessoal, olha só. Eu vou fazer agora a interrupção da gravação. Certo? Parou a gravação. E eu vou vir aqui, ó. Em arquivo. Converter gravações. O que eu tenho que fazer? Eu vou no diretório onde grava os vídeos capturados. Que no caso aqui, ó. É em vídeos. Eu clico no vídeo. E ele está no formato MKV. Eu tenho que transportar ele. Transportar não, né? Eu tenho que converter ele em MP4. Então, eu simplesmente faço isso. Pronto. O vídeo está convertido. Fecha. Fecha. Você vê em vídeos. Está aqui o vídeo capturado na forma original do aplicativo. E esse aqui é o vídeo convertido que você, que a gente fez a captura. No caso aqui, ele está com 12 minutos. Mas, na realidade, eu esqueci de parar o vídeo, tá pessoal? Então, é isso aí. Eu acredito. Eu creio que esse vídeo aqui, ele vai ajudar muita gente. É 2% do que esse equipamento faz. E nos próximos vídeos, de acordo com a nossa necessidade, nós vamos compartilhando aí com vocês nossa experiência com o equipamento. E progredindo no usar ele, que vai ser de grande valia para nossas aplicações. E eu acredito que para o pessoal que faz broadcast, captura de vídeo e lives, é bem interessante ter. Não detectei flick, não detectei travamento. Agora, tem aplicação deles em jogos, que essa daí eu não tenho conhecimento para falar para vocês se um produto funciona bem ou funciona mal. Eu espero o seu like, a sua inscrição no canal e ativar o sininho. Muito obrigado aí, pessoal. Um abraço.